Olá família, sejam bem-vindos. Eu acabei de encontrar um inscrito do canal. Prazer família, meu nome é Gabriel. E aí Gabriel, tudo certo? Obrigado por acompanhar o canal, mano. Deus abençoe, valeu! 26 mil pessoas aguardando o rap do Zoro. Já tem 97 mil likes. E olha esse chat, meu. A galera tá enlouquecida. Vou digitar um rá 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 aqui, ó. Olha só. Mano, não dá nem pra ler. Olha ali. Já voou, já. O pessoal tá enlouquecido, mano. Nem começou, já tem 97 mil likes. Olá família, sejam todos bem-vindos. Então, chegou o grande dia. Que todo mundo tava aguardando o rap do Zoro, hein? Zoro. Eu vou fazer a reação aqui. Tô ansioso pra fazer. Pra me poder fazer essa reação, eu queria pedir que você deixasse aquele like no vídeo. E assista comigo o vídeo até o final, porque depois eu vou trazer a minha opinião, hein? Eu arrumei o microfone desse jeito. Vocês gostaram? Ficou melhor assim? Diz o que você achou? Ansioso! Ansioso! Não sei não, hein? Tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais. Eu sigo. Vamos ver. Zoro. O maior espadachim do mundo. Do bundo. Vamos ver. O que? Quando eu era criança, essa história começou. Só pensava em lutar com espadas. Então uma garota mais forte desse dojo. Se prepara e vai ser derrotada. Mas não importa o quanto eu tente. Ou o quanto eu treine. Quina sempre vence. Eu perdi duas mil vezes. Não vai ficar assim. Eu vou treinar muito. O match pra mim. O Dina vai ser o maior espadachim do mundo. Por que teve que ser assim? Por que isso aconteceu? É que o Iná morreu. Mas a gente prometeu. Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada. Carrego ela comigo porque agora que você se foi. Tenho que realizar esse sonho por nós dois. Não aceito morrer quanto eu não realizar meu sonho. Meu nome é Lu, 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 Lu. E eu juro. Hoje eu vou ser. Hoje eu vou ser. O maior espadachim do mundo. Eu aceito morrer quanto eu não realizar meu sonho. Meu nome é Lu, 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 Lu. E eu juro. Hoje eu vou ser. O maior espadachim do mundo. Santo e eu. Eu vou do estilo três espadas. Botando esse mar azul. Eu quero um caçador de piratas. Te amarrado numa cruz. Que minha vida foi mudada. Com esse monque de luz. E entrei pro bando do chapéu de barra. Hoje eu vejo meus amigos. Sabem o que eu vou, sou contigo. Eu conto. Não me importa o inimigo. Todo mundo sabe disso. Eu sou. Minha cagada. Machucada. Mesmo assim. Eu te vejo. Minhas espadas. São pesadas. Pois carrego. Sentimento. E foi no estímulo. Se eu desafiei. Me enral. Que olhe o dia em javião. Se o aluno me dá sentimento de paz. Porém o meu coração. Se alguém me pergunta se eu vou reguar. E a minha resposta é não. Porque sinto que estou devendo um pouco para trás. As promessas que eu fiz não sinto em vão. Lágrimas escorrem no meu rosto. Eu fui derrotado de novo. Dessa vez eu não morri por pouco. Então estou tão distante do sonho. Você pode me ouvir. Eu tenho algo a dizer pra ti. Capitão. Eu prometo pra você. Eu posso morrer. Mas nunca mais eu vou perder. Não aceito morrer. Então não realiza a noção. Não, 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 não. E eu judei. Sou de você. O maior espadas do mundo. Cara, muito legal mano. Tava todo mundo na ansiedade né mano. Quando vai lançar o rap do Zoro. Quando vai lançar. E finalmente lançou. E eu reagi aqui com você com muita alegria. E eu não sei você. Mas eu acho que esse rap aqui. Vai ser o segundo maior rap dos 7 minutos. Eu acho que esse rap aqui. Irá passar o rap dos Hokages. Que que você acha? Você concorda comigo? Enquanto que eu vou editar o vídeo. Eu vou escutar de novo esse rap. Que eu gostei muito. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não deixou o like ainda. Você pode deixar o like agora. Isso ajuda muito o canal. Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau.